Amanhã às 5 da tarde, dentro da programação do Festival Sergipano de Artes Cênicas, o grupo Loucurarte apresenta o espetáculo Qualquer Maneira de Amor Vale a Pena. O grupo é formado por sete cadeirantes. A companhia Loucurarte foi criada há cinco anos. De lá pra cá tem quebrado barreiras e mostrado que para a dança não existem limites. Eles já percorreram todo o país e agora se preparam para apresentar um novo espetáculo, Todas as Formas de Amor. De que maneira que a gente pode se privar de tais sentimentos, de tais sentidos, de amar alguém, de respeitar alguém, nesse tom de igualdade, nesse tom de respeito, nesse tom de trazer algo para mais próximo de mim. João está no grupo desde a fundação, mas para ele, cada espetáculo é uma nova emoção. Tenho o prazer de ir ao teatro, de mostrar às pessoas o que a gente faz da dança, a gente faz a diversão da gente, né? E sentir feliz, né? O grupo é formado por sete cadeirantes e cinco andantes. Eles se apresentam, nesse domingo, a partir das oito horas da noite no Teatro Ateneu, durante o segundo Festival Sergipano de Artes Cênicas. E a ansiedade toma conta dos integrantes. O coração está meu, mas a expectativa está boa.